Já são 4 partidas sem vencer e isso preocupa muito o Tite e a torcida flamenguista Hoje nós jogamos aí as oitavas de final da Libertadores contra o Rosário Central É passar e tentar chegar nas quartas de final Lembrando, tem o Super Mundial de Clubes caso a gente consiga o primeiro título aqui da Libertadores Lembrando, no Magrês apenas uma Copa do Brasil com 18 anos e a gente está quase batendo 80 de overall Bom rapaziada, nós vamos usar esta luva hoje que parece que imita uma parada ali tipo de onça, não é? Não é isso cara? Eu sei que tem a puma ali né? É uma luva bem bonita, a gente utilizou aquela preta para tentar dar sorte Deu aquela sortezinha, o Magrês está jogando muito bem Nós vamos manter esse visual até o final aí da Libertadores Ou a gente ganhar ou a gente ser eliminado né? Esse visual eu curti bastante, teve uma galera que achou meio estranho Teve outra galera que curtiu demais Mas esse é o visual que a gente vai ter E em breve né, dependendo do que a gente vai conseguir aqui Pode ser que a gente consiga um patrocínio de chuteiras Seja bem vindo então Partiu, nós vamos jogar as oitavas de final da Libertadores aqui Bom, o que está acontecendo na verdade, nós estamos aqui com 79 de overall, 18 anos E a gente já está com 88 de talento de goleiro né? A gente falta melhorar a firmeza de goleiro ali E no caso, o nosso treino na habilidade, nós estamos aprendendo especialista em pênalti Falta 20 dias aí, faltam 20 dias no caso Para a gente aprender mais essa habilidade Depois, tem algumas habilidades a mais que a gente vai colocar aqui Mas aí as próximas são vocês que vão escolher tá? Muita coisa interessante Inclusive, a gente precisa focar alguma habilidade aqui em cobrança de falta Para ver se a gente vai ser chamado para bater falta ou não, ok? Partiu então contra o Rosário Central Jeremias está no outro lado Nós temos aí um jogo com Pedro, Thiaguinho e Bruno Henrique O Gabigol deve ir para o segundo tempo Ele tem sempre jogado bem Lembrando que o primeiro jogo ali A gente não conseguiu fazer gol, foi 0x0 Então a decisão é agora Sejam todos bem-vindos Partiu! Vai começar! Sejam todos bem-vindos Bem-vindos aqui às oitavas da Libertadores Hoje tem vídeo, rapaziada, como vocês estão vendo, né? E amanhã também tem um vídeo especial Se a gente passar, já vamos fazer as quartas Bom, se a gente conseguir passar aqui, né? Vamos dar uma olhada Sejam bem-vindos Se você conheceu o canal agora Já se inscreva Aproveita e já bate a meta de likes Para a gente ter vídeo toda semana De Roma Estrelato Que está demais Está rolando obra aqui Se tiver esse barulho de furadeira absurdo Me perdão Mas a gente vai gravar Não vai deixar sem vídeo aqui não E vamos para cima Chegou a Arama Gris? É nóis! Vamos buscar essa Libertadores aí Para o Flamengo E bora, mano Eu estou ansioso Para você chegar na seleção, velho Tu já é um vencedor demais, velho Vamos ver se vai dar certo isso aí Os caras chegando Tem que tomar cuidado Vai girar Ai, meu Deus do céu Falta não Opa, ainda bem que o juiz Não deu falta ali, hein, cara O cara meio que se jogou Zero a zero até o momento E a gente vai para o segundo tempo, cara Ó, não jogamos bem Quer dizer Agora nós estamos jogando bem, né? Foram quatro chutes para o gol Lá a gente não conseguiu fazer gol Não jogamos tão bem O zero central não chegou Mas está tudo igual E a decisão aparentemente Está indo para a prorrogação E para os pênaltis, cara O que é um perigo para a gente Mas vocês estão ligados, né? Especialista em pênaltis É o Magrez A gente ganhou a Copa do Brasil Defendendo três pênaltis A bola batida Quase, quase Já tem que colocar o Gabi ali, mano Já tem que colocar o Gabigol ali, velho Olha aí Esse é o perigo Ó, o cara vai girar Tem espaço Pode bater para o gol Não estou vendo nada Está todo mundo na frente Está difícil Full ataque para as duas equipes É agora, velho Eles não têm... Ah, não A bola vai vir Não é o perigo Tirou em cima, velho Tirou em cima Ih, olha aí Olha aí Olha aí Uma batida Magrez Para salvar O homem estava ligado O contra-ataque do Rosário Os caras chegaram uma vez Eu estou aqui rápido A bola batida Magrez Para defender no centro do gol O homem Uma máquina para salvar Já o Flamengo ia ser eliminado, cara Essa bola te endereça, hein? Primeiro chute dos caras aqui no jogo Olha lá Entrou o Gabigol Campas Cruzamento Arutok Tira essa bola daí Vamos que vamos para o contra-ataque Está full ataque Os caras estão atuando aqui Faz, faz, faz Gabi! É o nome do jogo Ô, Tite Como que você tira o Gabriel, Tite? O homem é titular desse time, velho Gabi, 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 Gabi Para fazer, para fazer Cara, isso Vamos que vamos O cara acabou de entrar no último minuto do atro... No último minuto dos acréscimos Recebeu o passe na frente Lindo, açucarado de arrascaeta O cara meteu-lhe a canhota Para fazer E basicamente levar a gente para as quartas de final Gabi, gol é o nome dele Vibra demais Acabar no último segundo O Flamengo está nas quartas de final, cara Então em dois minutos foi eleito o nome do jogo Por ter feito o gol Bom, irmão, querendo ter como elemento surpresa, né? Mas, ó, dá para colocar o cara como titular na Libertadores aí, velho As coisas do Tite, né? O que acontece é que o Vasco perdeu para o River Plate O Atlético Mineiro perdeu para o Colo Colo O Fluminense já venceu A gente também venceu O Internacional perdeu para o Atlético Nacional Então só BR eliminado O Racing venceu O Corinthians passou ali do Grêmio Com dois gols E o Bahia perdeu Então, daqueles todos brasileiros Só três passaram Flamengo Fluminense E o Corinthians O resto dos brasileiros Foi tudo eliminado logo nas oitavas, cara Que pena Bom, descanso merecido para o Will E na rodada número 19 O Flamengo venceu o Sport Recife E com isso A gente subiu um pouquinho mais a tabela, hein? Ó, estamos na quinta colocação agora Com 30 pontos Lembrando que o Cruzeiro é o líder do campeonato ali Então melhorou um pouquinho a nossa colocação Pegamos o banco de novo, cara E tomamos 3x0 para o Cuiabá Que isso, Flamengo Jogando em casa 3x0 para o Cuiabá, velho Ô, Deivinho humilhando O nosso ex-time A gente nem pôde jogar contra o nosso ex-time, cara E o Flamengo 30 pontos Se manter ali O Cruzeiro só empatou Mas, ó, três gols ali É embaçado E tá lá Técnico mostra total confiança no atleta Deixando a gente descansar no brasileiro Tá maluco, hein, cara? Pô, e o cara coloca a gente logo no fervo Contra o Corinthians Perder não é opção Já tá aí o Magrez Gesticulando E, ó, o Davi Luiz Aí o Leal Pereira também E nós vamos jogar, então, contra o Corinthians É o clássico Rio-São Paulo Ó o cara que tá no gol ali, mano Felipe Stankovic Quem é esse cara, velho? Quem é esse cara aqui? 72, cara Carlos Miguel, 78 Acho que o Cássio, sei lá Se pá, aposentou A gente vai com o Gabi ali na frente Bruno Henrique Ali que vai o time do Corinthians E tamo aqui, ó Ó, 7,9, velho 7,9 para o Will Tamo quase batendo o Agostinho Rossi Com 80 aqui, ó 1,90 90 quilos E a gente é bem mais alto, né? 2,2 com 85, né? Já imaginou como o cara é magro, né? E aí, veio a perida de magrez Vai ficar atento aqui, hein? Porque o time do Corinthians Daquele jeito Cruzamento Primeiro lance A bola vai sobrando Já boa Já tira essa bola daí Vamos que vamos Opa! No clássico tem muito carrinho, hein, cara? E vai pintar Deve pintar o primeiro amarelo Para o Maicon ali O juiz só ficou nas palavras E vamos lá, Magrez Tá na hora de vencer aqui O Corinthians na Neoquímica Arena Para a gente subir de vez aqui E quem sabe, hein, cara? Quem sabe, hein? Quem sabe Seja um duelo da Libertadores aí, cara O Corinthians também passou Conseguiram passar lá Sob o Grêmio E pode dar A Corinthians e Flamengo Aí nas quartas da Libertadores Bateram de novo ali, ó O mesmo jogador, Maicon Tá na hora de dar amarelo O juiz de novo Vai ficar no papo? Ah, bom Pô, já quebrou dois, cara Cara, a bola na trave do Gabigol, velho Ele girou, bateu A bola estourou na trave E depois o giro do Bruno Henrique O goleiro pegou de novo O Bruno Henrique girou Bateu O goleiro Mano, o Gabigol Eu acho Eu não sei se estava impedido ali, cara Eu acho que o Gabigol Estava mesmo na frente Não estava, não Não estava, não A pressão em cima do Corinthians Mas, mano O gol não sai inacreditável, velho Vamos de cruzamento Vamos lá Só torcer O toque de cabeça Que pressão em cima do Corinthians 0x0 no primeiro tempo O Corinthians nem chegou perto do gol, cara Sem chute do Flamengo para o gol ali Agora manter isso aqui, cara Tentar fazer esse gol, velho Por enquanto, está desse jeito aí a decisão A decisão está desse jeito Estão empatando mais uma vez Vamos lá, Magrício Vamos lá, Magrício Não Vamos não Vamos ficar no gol Vamos jogar safe Bola em jogo Bola em jogo para você ligado na Globo Bom passe Gol, gol Vamos lá, batida Magrício para defender Seguro de si mesmo, Magrício Olha a zaga do Flamengo Olha a zaga do Flamengo toda aberta Na quinta colocação A gente está vencendo e não está caindo Mas está perdendo e não está caindo Então, está bom Partiu hoje contra quem? Eles Botafogo na casa do Botafogo Só clássico, velho Está enfrentando o Corinthians Já enfrentando todo mundo E agora mais um jogo aqui pelo Brasileiro Só aguardar, né, cara Só aguardar aí O que a gente vai precisar, né Que não, a gente vai precisar É aguardar o sorteio da Bebertadores Será? Será que vai ser quarta? Será que a gente pega o Corinthians? Será que a gente pega quem também? Ele passou lá O outro time que também passou Será que a gente vai pegar o River Plate? Vamos ver o cruzamento Boa Hoje o Magrício trabalhou Trabalhou bem, né, cara Quando precisou Mas não foi exigida aquelas defesas Até o momento O que é bom para a gente O que mostra que o Flamengo Está um time bem equilibrado Não é à toa que a gente está ali Nas partes de cima do Brasileiro E também estamos chegando Nas finais aí da Libertadores, né Conseguimos chegar na final Da Copa do Brasil Onde o Magrício foi O destaque principal ali Na partida final O cara do jogo Três pênaltis defendido E o título E vamos ver se a gente consegue Fazer a mesma coisa aqui O toque Meu Deus do céu Achei que o nosso zagueiro ia ganhar ali Mas estava impedido, hein Por isso que ele não subiu Achei estranho, velho Olha aí Olha o cara sozinho Ah, não, está tirando Para na frente Sozinho O que é isso? Dependendo de cabeça O que é isso? Nem ferrado Nem ferrado O que é isso? Dependendo de cabeça Cara, olha lá Não, não, não Rapaziada Isso não é possível Tiramos demais o Tiquinho, velho Olha isso aqui Dependendo de bola de cabeça Vocês nunca viram isso, velho Não, pode ser, velho Dependendo de cabeça Não, 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 não Rapaziada Não é possível isso aqui, cara A gente conseguiu fazer Uma defesa de cabeça, cara Não, isso aqui é É um bagulho que Cara Rapaziada A gente conseguiu fazer O impossível, mano O impossível aconteceu O cara meteu uma bica O Tiquinho Soares E olha só isso aqui Olha Não, 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 não Isso aqui tem que ficar pra história, velho Que que é isso? Pai amado, velho Caraca, Tiquinho Foi humilhado Cuidado Ele vai girar Opa, chega chuto Chega chuto Isso Que isso, mano Foi falta Ferrou, rapaziada Agora ele vai querer marcar gol De todo jeito, mano Nossa Damien Soares Tá muito perto, cara Se ele bater com o lado Magrês Estava nela Que isso, mano Cara Esse bagulho de cabeça Puta Humilhamos, velho Tá louco Humilhado, Tiquinho Humilhado É que é sua Magrês A bola vai sobrando Ih Nossa, mano É falta de novo, cara Vocês tão batendo O Flamengo Pô É clássico Mas não é Pô Não é uma briga de mula não, cara O cara bater aqui no canto Vai ser difícil, rapaziada Ele vai bater Ele vai... Boa Barreira de novo O Tiquinho de novo Ele vai tentar girar Chega junto Ah, mano Vocês tão tirando, velho É gol do Botafogo Vocês tão tirando, cara Pô, velho Toda hora deixando os caras Que tá pro gol, mano Que que é isso, velho É gol do Botafogo, cara Olha aí o que era Eu sou liberdade O cara, velho Pô, não tem como Tem como, velho Rapaziada Não tem como, velho Pulando, ó É impossível, cara Agradecer o torpedo, mano O que foi atrás da bola? Não tem como, mano Não tem como, velho 1x0 pro Botafogo Pô, que vacilo, mano Só porque a gente defendeu A bola de cabeça Do Tiquinho ali, velho Já ia até humilhar o Tiquinho Agora o Tiquinho vai zoar a gente Que ele tá perdendo Vamos, Gabi Vamos, Gabi Vamos, Gabi Tá bem conhecido como quem? BH Bruno Henrique Pra empatar isso daí Vamos, BH Gol do Flamengo Recebeu na frente Girou o homem Bateu de esquerda no canto 1x1 Agora a gente vai jogar, velho Aí tem uma rascaeta Pô, primeiro chute do gol do Flamengo, velho 62 minutos, velho Vamos que vamos Que dá pra buscar essa virada aí, velho 1x1 Não conseguimos Mas ficou marcada a defesa Que a gente fez o Tiquinho ali Com a cabeça É... O Botafogo Jogou muito bem no primeiro tempo Pois o Flamengo amassou o segundo A gente chutou quatro vezes pro gol ali E acabamos empatando A gente tá terminando Na sexta colocação do campeonato Vai ser difícil buscar esse campeonato brasileiro, hein, mano Tá difícil Então é isso, velho Ansiosos pra saber quem vai jogar nas quartas Não rolou o sorteio ainda Vai rolar no próximo episódio E tem uma novidade incrível Que vocês vão saber Pra tudo mais Não perde os vídeos Eu vou me tratar demais Pra sua defesa que a gente fez o Tiquinho Se inscreve no canal Deixa o seu like Antes de sair do vídeo E eu vejo vocês no próximo episódio Forte abraço Let's good E aí